Amor, leva a paz de mim o que quiser Me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher, amor, leva a paz de mim o que quiser Me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher A plateia! Temos plateia, hein? Olha a plateia, olha a plateia! Uhul, ae! Tentos de amor, quero com você É um brinco eterno pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, leva a paz de mim o que quiser Me usa Me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, leva a paz de mim o que quiser Me usa, me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher E aí Amor, leva a paz de mim Amor, leva a paz de mim